E vocês sabem que depois da gente anunciar o ministério, tem muita coisa para acontecer em cada ministério. Cada companheiro tem que montar a sua equipe. Essa equipe é importante que atenda as pessoas mais competentes, as pessoas comprometidas com o nosso projeto e as pessoas que participaram dessa vitória, que não foi apenas o PT, mas foram vários partidos políticos que, junto conosco, enfrentou essa tempestade do fascismo que aconteceu no Brasil. Então, nós vamos começar a montar o governo. O Rui Costa, que é o chefe da Casa Fisil, vai ter muito trabalho. É importante vocês saberem que o orçamento que nós vamos trabalhar em 2023 é, se comparado ao PIB, o mesmo orçamento de 2019, significa que nós paramos no tempo e no espaço durante quatro anos. Nós temos consciência das dificuldades. O Rui Costa tem anunciado que a gente vai aumentar o número do ministério, mas a gente não vai aumentar os gastos. Isso significa que todo mundo vai ter que começar apertando o cinto, porque a quantidade de funcionários em cada ministério será, no máximo, comparada ao que eram os ministros em 2010, no meu último mandato, quando eu deixei a presidência da República. Isso numa demonstração de que nós vamos fazer todo o esforço possível, mas todo o esforço possível, para que o pouco dinheiro que este país está arrecadando, seja colocado à disposição das pessoas mais necessitadas, para que a gente possa fazer as políticas públicas que nós fizemos uma vez e que tanto nós prometemos nessas eleições.